Hora do recado, telespectador. Dá tempo, meu diretor? Dá tempo? Encha a tela pra gente. Boa tarde, Nico. Queria que você mandasse um grande abraço pra minha avó. Depois de amanhã, ela estará completando 72 anos, se Deus quiser, né? O nome dela é Maria. Nico, seu programa é nota mil. Gosto muito de assistir. E ela também é o Gabriel, falando aí da vovó. A vovó que vai completar 72 anos. Vovó Maria. Só não fala onde é que ela tá, né? Qual bairro, nem cidade. Mas é a avó Maria. Nico, boa tarde. Tudo bem com você? Tô jóia? Tô bem. É, depois de não ter ganhado aqui um pedaço do queijo nem do doce, mas tá tudo bem, né? Estou ligadinho no BG. Nico, manda um abraço pra minha cunhada Vânia, que fez aniversário ontem. Não perca um BG. Você e sua equipe são nota mil. Marlene do Tinopão. Um beijo pra Vânia, cunhada, que fez aniversário ontem. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Estou passando aqui pra desejar os parabéns pra minha tia Ana, que hoje fica mais experiente. Aí sim, mais experiente. Tia, que a senhora continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa, brincalhona que é, e nunca deixe de curtir a vida, pois eu vou te perturbar todos os dias. É isso que é a sobrinha aí, ó. Um grande beijo meu, do Kenal Joyce Anderson Pedro e da sua irmã aparecida. Te amamos. Beijo à tia. A tia que todo mundo perturba. É, ué. Setiu tem isso, né? Boa tarde, Nico. Eu sou do Carapina. Nossa, o Carapina. Meu nome é Juliana. Nico, manda um abraço pra mim e pra minha mãe. Tuca. Tuca, Juliana. É o Carapina na tela aqui. Aí sim. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Manda um abraço pros meus filhos e esposos. Sou de Capelinha. Denilza. Fala o nome do esposo e dos filhos aqui pra gente, Denilza. Oxi. Próxima. Boa tarde, Nico. Fale baixinho que ela está dormindo. Boa tarde, Nico. Sou de Patinga, bairro Limoeiro. Manda um beijo pro meu esposo João Paulo e minha filha Maria Alice. Olha que gracinha. Tá dormindo. Tem que dormir pra crescer, né? Eu dormi tanto que eu cresci esse tantão aí. Boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Manda um abraço pra mim e pra minha família no Jardim do Trevo. Suelen, um beijo prosseio e pra todos aí no Trevo. Próxima. Olá, boa tarde, Nico. Estou em viagem, ligadinho no BG. Você traz informação e alegria. Um abraço pro meu filho João Marcos e para o Saulo. Risa de GV. Abraço pra João Marcos e Saulo. Será que é o Saulinho nosso aqui? Olá, Nico. Boa tarde. Eu e minha esposa estamos... Elisange estamos aqui curtindo o melhor jornal da TV brasileira, o BG. Manda um abraço pra ela. Valeu, Ronaldão. Um beijo pra sua esposa. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Helena. E para os meus filhos. Somos de Teóflotone. Abraço. Maria Aparecida de Teóflotone. Todo mundo abraçado aqui no BG.